Olá turma, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Turma, olha só, estou aqui para o seguinte, o fato de eu fazer aqueles bordados, em vez de fazer o ponto caseado, porque a minha máquina não tem ponto caseado nas minhas peças, então o pessoal está pedindo para saber qual é o tipo de ponto, como é que eu faço, porque está achando bonito, então eu resolvi fazer uma aula exclusiva para esse pontinho, tanto o ponto grande quanto o ponto pequeno. Eu já mostrei aí, já em alguns vídeos, quais são os pontos na máquina, mas agora eu vou mostrar fazendo, qual é o tipo de linha que eu uso, a marca da linha, tudo direitinho, para vocês não terem mais esse problema de ficar, Cláudia, qual é o ponto que eu uso? Como é que você faz esse pontinho? Fica tão bonitinho! Então, vamos resolver logo isso, tá ok? Então aguenta aí que eu vou armar tudo e já mostro para vocês, tá bom? Segura aí que eu já volto. Bem, pessoal, a linha de bordar que eu uso é essa marca aqui, ó, Lumia, tá? Eu tenho dela de várias cores, tá? Ó, ela tem um brilho, ela é brilhosa, tá? Você pode perceber que ela é brilhosa, Então é esse tipo de linha que eu uso. Na laçadeira, normalmente eu uso uma linha comum, tá? Aqui na minha laçadeira, por exemplo, tá branca, vou deixar ela branca, tá? Mas normalmente, se você for usar preto em cima, usa preto embaixo, tá? Amarelo em cima, amarelo embaixo. Não precisa ser a mesma linha de bordar, tá? Porque você vai gastar linha de bordar à toa, tá? Então, aqui em cima, eu vou botar essa linha amarela aqui mesmo, tá? Porque eu vou fazer um... Vou mostrar para vocês como é que faz. Então, eu vou colocar essa linha aqui, ó. Eu trouxe um retângulo, um círculo, tá? E um outro para mostrar para vocês as duas modalidades, tá? Então, eu vou fazer agora o ponto largo, tá? Máquina no zero, já mostrei para vocês aí na introdução, tá? Como é que eu faço? Eu não faço com essa sapatilha, gente. Porque não tem condições de fazer com essa sapatilha. Você pode optar... Existem duas sapatilhas, pelo menos eu tenho duas sapatilhas. Você pode optar por fazer com essa aqui, tá? Ou você pode optar por fazer com essa aqui, depende. Aqui você tiver, tá bom. Não impede de você fazer com essa, tá? Mas o problema é que essa dificulta você olhar para onde você está indo. Por causa dessa ponta aqui. E essas aqui, elas são abertas. Tá vendo? Ó. Então, você faz com essa ou você faz com essa, para você ver para onde você está indo. Tá? Máquina no zero. Vamos fazer aqui, ó. Você tem que ir virando, gente, o tecido, tá? Não muito rápido, para a máquina poder encher os pontinhos, tá? Às vezes, eu vejo que a máquina não encheu direitinho os espaços. Então, o que eu faço? Eu passo mais uma vez. Ó. Esse círculo aqui, tá dando para eu fazer assim, com esse, porque ele é grande. Se ele fosse um círculo pequeno, não daria para fazer, tá? Uma peça muito pequena, não dá para fazer com esse ponto. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ela ficou falhando um pouquinho, ó. Então, o que eu faço? Eu faço de novo. Ó. Para ficar bem cheinho. O mais difícil desse ponto é o círculo. Porque o reto é fácil. Ó. Vendo? Você tem que apoiar e ir girando. Pronto. Tirou. Ó. Viu? Ficou todo cobertinho. E atrás, ó. Tá? Aí, o que eu faço aqui, gente? Eu não tiro, simplesmente corto, não. Eu passo essa linha para dentro, chego aqui e arremato com essas aqui, ó. Tá? Vamos agora para o quadrado. Aqui, ó. O quadrado é rapidinho, ó. Ó. Qualquer coisa reta é rapidinho, ó. Ó. Tranquilo. Aqui você vai até o final, para, encaixa a agulha, tá? Tira a agulha, ó. Vem cá para o canto. E você tem que medir, ó. Você vai ter que medir, gente, direitinho, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Você vai ter que botar que a linha pegue aqui na pontinha e aqui. Tá? Para você fazer aqui, direitinho. Ó. Você vai no manual e vê onde é que ela está encaixando, ó. Onde é que a agulha está indo, ó. Foi no lugarzinho certo? Então, você pode ir, ó. Tá vendo? Para. Para. Segura, abaixa a agulha. Levanta. Vira. Ó. Vira o tecido. Desce. Ela está fora. Não dá para vocês verem, mas ela está fora. Então, você tem que levantar a agulha, levantar aqui, botar aqui embaixo, descer um pouquinho, para ela ficar certinha. Ó. Ó. Ficou um pouquinho para trás. Então, é só ir aqui e ajeitar um pouquinho. Pronto. Ó. Ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Separa. Levanta. Vira. Gente, eu estou fazendo isso com uma mão só, tá? Está meio complicado. Ó. Aí, aqui você vai até o final. E para. Tá? Ficou falhado, olha. Vocês podem ver que ficou falhado. Nesses casos, eu passo de novo. Dou mais uma passada. Tá? Fazendo a mesma coisa que eu fiz. Dá, ó. Esse ponto que eu estou usando no zero. Tá? Que é esse aqui, ó. Tanto para fazer o redondo, quanto para fazer, ó. O quadrado, o reto. É o mesmo ponto. Tá? Não tem bicho de sete cabeças, gente. Agora, eu vou fazer o pequeno. Que é esse aqui, ó. Também no zero. Com essa mesma sapatilha. Tá? Gente, o pequenininho é a mesma coisa do grande. Só que a diferença é que ele é pequenininho. Ó. Vou tentar fazer aqui com uma mão aqui. Ó. Parou. Ó. Parou. Desce a agulha. Levanta. Vira. Ó. Abaixa. E continua. Ele tem que pegar bem na beirinha do tecido, ó. Para. Desce a agulha. Ó. Levanta a sapatilha. Vira. Aí você tem que prestar atenção, ó. Tá vendo? Ficou. Como é que eu vou dizer para vocês? Tem um espaço aqui. Grande. Daqui para cá. Tá? Não sei se dá para vocês verem. Então, o que acontece? O ponto, ele vai marcar daqui para cá. Então, ele vai marcar fora, ó. Ele vai marcar daqui para cá. Então, ele vai marcar fora. Então, eu tenho que levantar, tirar, ó. Soltar ele. Soltar ele. Puxar um pouquinho para cá. Ó. Abaixar agora para ver onde é que ele vai pegar o primeiro. Olha lá. Tá vendo? Agora pegou certo. Aí, agora, eu posso fazer. Ó. E assim, a gente vai até o final. Aí, aqui, a gente para. Ó. Deixa a agulha enfiada de novo. Levanta, vira. Ó. Vai acontecer a mesma coisa, ó. Ele vai... O primeiro ponto, ele vai dar na ponta de cá. Vai cair fora. Então, eu tenho que levantar. Soltar. Ó. Soltar. Chegar bem para o cantinho. Ó. Descer. E agora, vir. Ó. Quando chegar aqui, você para. Acabou. Acabou. Ó. Tá vendo? Fica falhadinho, tá vendo? Aí, você passa de novo. Tá? Você achar que ficou muito falhado, você passa de novo. Ó. Tô fazendo com uma mão, né, gente? Com uma mão fica difícil. Tá? Tentando mostrar para vocês, tá? Ó a parte de baixo. Por isso que tem que ser, ó. A linha da mesma cor. Tá vendo? Eu dei sorte aqui, que a branca não subiu. Mas, às vezes, a branca sobe. Aí, fica aqui, ó. Tá? Então, você tem que fazer da mesma cor. Tá? Ó. Aí, o que você faz? Você pega a agulha, tá? Enfia a linhazinha, ó. Para dentro do tecido. Tá? E arremata do lado de cá. Tá? Pronto, gente. Já fiz o filmezinho. Ficou um horror. Mas, dá para vocês entenderem, tá? Porque filmar com uma mão só é muito ruim. E eu moro sozinha, não tem ninguém para segurar. Só se eu pedir a foguinha para segurar para mim. Tá? Então, não tem. Mas, deu para entender. Eu acredito que tenha dado para entender. Se não deu para entender, vocês coloquem aí nos comentários. Aí, Cláudia, eu não entendi nada. Tá um horror, tá uma droga. Faz louco. O que eu faço para vocês, tá bom? Mas, eu acho que deu para entender. Principalmente, o círculo e a parte reta. O tipo de linha que eu estou usando. Como é que eu faço. O tipo de sapatilha que eu uso. Eu acho que está dando para esclarecer para vocês. Como é que eu faço esse pontinho, tá? Então, esse vídeo foi um videozinho. Iiiiis. Nossa. Vou cortar isso não. Vai assim mesmo. Esse vídeo é um video curtinho, tá? Para vocês saberem qual é o tipo de ponto. Tá bom? Não deixem de dar um like para mim. Não deixem de compartilhar. E não deixem de se inscrever no meu canal. Qualquer coisa, posta aí embaixo. Se for uma coisa curtinha, rapidinha, eu passo rapidinho e posto para vocês. Tá bom? Vai ser assim, ó. Bate e bupte. Como dizia o chicanísio. Ok? Ó. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!